Depois nós terminamos de ver o vídeo, galera, deixa eu voltar a programação normal aqui, entrar no Discord, entrar no Discord com o meu mano Dudu. Dudu? Oba! Caralho, bom dia, beleza? Bom dia, tudo bom, Marquinhos? Beleza, saudades, uai. Ah, saudades, de verdade, né? É isso aí mesmo, Chad? É, ué, o conteúdozinho, né, não, galera, toda semana é um dúo diferente. Caralho, você tirou as moças de tudo, velho. Play hard. Olha o Dudu, galera, olha como é que ele joga, ele é assim jogando, ó. Olha lá como é que ele joga. Ih, amiga. Caralho, achei que você ia matar o cara. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu. Mano, é isso aqui. Valeu, Batista, obrigadão pelos 11 meses, meu lindo. Me ajuda, por que que me ajuda? A bot lane vai tá aí, a bot lane vai tá aí, Dudu. Calma, 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 se vier eu não morro, não. Acho que dá tempo, mano. Pô, mano, por que seu boneco é assim, hein, mano? Caralho, você ganhou muito tempo, velho, os caras lá tá fudidos, velho. Tá. Você tem que rodar outro? Não, agora tem. Quando eu puder ir, você fala. Na catapa, na catapa. Tá. Eu tanque, eu tanque, esse é completo. Mato, mato. É completo. God, God, bem clean, hein. Bom, o Chaco tá aqui não, né, mano? Eu vou pisar no rio ali igual um louco, mano. Ele tá lá no Araújo. Tá lá no Araújo. Tá, sei. Valeu, ED Juninho. Salve, obrigado pelos quatro meses, meu lindo. E pudesse gastar só hoje. Esses 10 mil, pudesse gastar só hoje? Mano, eu ia dar uma reformadinha no meu quarto aqui, mano. Botar uma luzinha LED. Comprava um link light diferente, quadradão, pra botar de ladinho. E cipar uma mesa nova também. Acho que ele tava bom já. Bota, bota. Dudu não tá querendo a bênção, mano. Toma. Meu Deus. Caralho, coitado, mano. Coitado nada, velho. O cara joga de Ignite top, porra. Ah, você tinha que jogar também, não? Não, porra. Vamos roubar dessa, porra. Até no competitivo, o coreano lá só foi de Ignite, mano. Ué, ué. Todo jogo. Mas você quer comparar Pro Player com Monoshaper? É, ué. Ignitezão, parrudo. Duelo, 1v1. Não, não. Sim, Ignitez. Ignitez é o contrário do elo, pô. É a mesma coisa jogar de Stunic, mano. Aí é F, mano. Acho que nós metemos o pé agora, hein, mano. 1v1. Eu vou lutar e ser completo, Dudu. Aí. Nerdial, mano, aí, velho. Ignite player, vagabundo. Caralho, confiei firme, hein, mano. Vai perder o dragão nisso, mas pega nada. Pega nada. O cara joga bem de Riven, comba fofo. Tem um pico grande. Aí era magrelo feio. Agora ele tá bonitão, tá ligado? Agora tá magrelo. Agora tá fortão bonito, tá ligado? Ficou gato mesmo. O comba fofo é foda, né, rapaziada? Reprende, peguei um peixão e na hora da puxada me pausa e ele rebenta a mim. Ai, 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 ai. Pô, paizão, peraí, mano. Você tá me complicando. O comba fofo é foda, né, rapaziada? Ah, mano, eu faxei isso, não? Tá de boa, tá de boa, tá de boa. Nossa, meu flash. Tem que precisar do flash. Não precisar mesmo, não. Mas tamo online. Tá nice, tá nice. Tá bom, tá bom. Tem que encostar a mão no pé. E, Jire? Confesso que eu tô jogando e nem tão pensando muito, mano. Começando a pensar agora. Só apertar nos botão. Ah, nem precisa, né? Nossa, o Marquis, por jogar o Sleaze, tá ligado? Mano, pensa num cara ruim, mano. O Sleaze, o Sleaze é mó brabo. Nossa, ele é muito ruim, mano. Que isso? Do Farpão Guerreiro ao vivo. É porque o Sleaze, ele é tipo eu, mano, tá ligado? Quando ele quer jogar bem, ele joga. Agora, se ele for jogar a cacar... Eita, porra, quase que não sei a palavra. Cacarcaça dele aí. Então, ele joga assim o tempo todo, né? Aí é foda. Mano, tô por aqui, velho. Tô por aqui. Tô chegando. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Ui! Dale! Vamos queimaram. Ó, o Chaka aqui! Ah, cagão. Eu imaginei que ele fosse ir pra cima, mano. Caralho, velho. Safado, velho. Caralho, o Triple do Sleaze, mano. É, ele pegou as fio todas aí. Aí eu tô fazendo uma série lá que chama Parte Superior Bugada. É tipo assim o nome dela. É tipo, full exercício pra parte superior do corpo. Peito, tá ligado? Ombro. Aí varia. Hoje foi full abdominal, tá ligado? Full, full. Era tudo pra barriga. Aí, às vezes, tem flexão pra caralho. Aí tem uns exercícios... Tem uns lá, mó brabo, Dudu, que você deve manjar. Que você só mexe a mão pra cima, pra baixo. Ou então você estica os dois braços assim, vai enrolando. Cada vez que você faz esse movimento, mano, vai começar a sentir com o passar do tempo, velho. Não sei se você tá ligado. Eu acho que eu não tô entendendo. Eles é uns fraquinhos, mano. Eles é bem fraquinhos os exercícios, mas é bom. É tipo, literalmente, você levantar a mão pra cima, segurando, tracionando e depois pra baixo, tá ligado? Não sei se eu vou saber se ele tá pro Dudu. Na real, velho. Amiga, o meu nome é Perigo e eu vou pra cima, Mark. Então vamos tirar esse Malphite aqui, ó. Vou nessa Lux aqui, velho. Caralho, que silos ignorante, mano. Caralho! Ah, Lux, eu te mato, né? Ah, mas eu te mato, né? Tá ligado? É sério que você ainda não deixou aquele like? Já comenta aí o que você tá achando desse duo em especial. Vai dar bom, Mark, vai dar bom. Quer ir? Quer ir? Então vamos. Porra, mano. Ok, eu vou por aqui. Olha o Yasso ali embaixo, ele não tem ult ainda, tá? Eu posso flashar a parede, mano. Deixa eu ver. Acho que eu não preciso, não. Não preciso, não. O Yasso tá rita. Ali, ali, ali. Vai surfer a wave ali, ó. Ó, o Shark tá atrás. Quer dar chase, mano? Vale a pena? Vale. Vai surfar pra porra, mano. Vai aonde, amigão? Toma ali. Toma ali, bundada. Para de pular, porra. Ué, ele tá pulando a wave toda. Como assim? Só do seu alimentação e o seu suplemento? Mano, eu basicamente como que minha mãe faz, tá ligado? É, eu evito comer porcaria, mano. Ela faz, sei lá, uma lasanha. Eu evito comer lasanha se eu não tiver com vontade. Caralho, almocei lasanha hoje, mano. Minha mãe que fez, hein? É caseirona. Ó, ó, ó. Você tá aqui? Aham. Matei o meu aqui. Eu acho que o Chaco tá invisível aqui, rapaziada. Ai. Caralho, tô errando tudo, família. Aí é foda, mano. Eu não podia bater no Juninho, né, velho? É verdade. Tá bom, mano. Ganha o tempo ali, pelo menos, né? Bora. Marquinho Viego. Dudu, talvez você vai presenciar meu Viego, viu, mano? Nesse do nosso. Opa, bora, mano. Mas ele é o crime. Mas eu tô aprendendo ele aí. Bota, mano. Você viu o play. Toma ali. Ai. Tá ligado. E tipo, o meu caso... O meu caso que sou... Eita, pô, eu perdi o bagulho. Eu que sou muito magro, só um pouquinho de força que eu peguei na caristelinha, eu já me senti mó gostosinho, tá ligado? Pouquinho, assim. Só fiz um pouquinho, já bateu. É bom pra você fazer, tipo, é foda, é foda explicar, né, mano? Mas pelo menos o que importa é que eu tô me sentindo bem pra caralho fazendo, mano. Tô só me importando com isso. Porque o foda da academia não é nem você, tipo, é complicado você manter uma rotina porque às vezes você enjoa, tá ligado? Você fica, tipo, naquela... Nossa, eu quero pegar o shape melhor, mas você acaba enjoando de fazer os exercícios, que é meio repetitivo, né? Pelo menos quando eu fiz a academia, eu tava sentindo isso, tá ligado? Os exercícios são muito repetitivos, só aumenta a carga, tá ligado? E é assim, mano. Nossa senhora, vai ter pagode. Pagode dos bons. As queixas de você... Cara, eu só engolamos, engolimos os caras, velho. Nice shoot! Eu tinha entrado na academia antes? É bom você ficar em casa e fazer o exercício, ou ir na praça, assim, respirar o ar livre, tá ligado, fazer o exercício sozinha e tal. Eu também prefiro, mano. De boa, de cuequinha ainda, tá ligado? Eu faço... É a primeira coisa que eu faço no meu dia, os exercícios que eu tô fazendo. Eu tomo a água, cago e vou fazer o exercício. Que bom, mano. É a primeira coisa que eu faço no meu dia, eu vou fazer o exercício.